Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia. Manhã do dia 16 de junho, no domingo, é isso. 16 de junho, domingo. Olha, na vida, principalmente nos momentos difíceis, a gente precisa de pessoas para nos motivarem, para dar aquele incentivo, dar aquela força, aquela impulsionada, né? Faz muito bem para a gente. E a gente sempre tem, por mais isolado que a gente vive, por mais de difícil acesso que a gente seja, mas tem sempre aquelas pessoas bem próximas que querem a gente, ver a gente ir para frente, como se diz. Essas são as motivadoras, as incentivadoras. Mas tem aquelas que nos incentivam, e talvez mais ainda, de forma contrária, é querendo o mal da sua pessoa. Você vai prestar um concurso, aquela pessoa diz, você não vai passar. Você pensa, rapaz, sabe, eu vou mostrar aqui, vou. E passo. E você se dedica mais ainda, e eu te dar descrença desse tipo de pessoa. Então, esse tipo de gente, mesmo sem querer, está lhe motivando. Cabe a você encarar dessa forma. Agora, se eu penso em fazer alguma coisa, aí alguns, não, cara, vai dar certo, e outros, não, você é doido, não entra nesse negócio aí, não. Se eu for pelo segundo, eu me ferro. Eu tenho que agradecer aos que dizem, vai que dá certo, e também aos que dizem que não vai dar, porque não tem aquele brinquedo, este link, que também chamam de baladeira, a pedra, para ir para frente, primeiro ela vem para trás. e quanto mais a gente puxa ela para trás, na hora que ela se solta, ela vai mais longe. Ela vai mais longe. Só que, ele está puxando a baladeira, você fica olhando de lado, preocupado com quem está torcendo contra, ele erra o alvo. É mais ou menos isso na vida. Você está aqui num projeto, numa ideia, aí alguém começa, não sei o que, não vai dar, você puxa aquele estilinho, esquece, mas não deixa de ouvir. E quando solta, você acerta o alvo, e a pedra vai longe. São os dois tipos de motivadores, na vida da gente. Aqueles que torcem pelo sucesso, são aqueles que desejam o fracasso. E os dois são necessários. Os dois são necessários. Então, você está nesse momento nos assistindo, ou ao vivo, junto com a gente, aqui no momento, que a gente está falando, ou assistindo depois. Se você pensar bem, deve ter na sua vida alguém que está lhe motivando dessa segunda forma. Dizendo que você não vai. Se você ouvir e acreditar nessas pessoas, você realmente não vai, você não vai nem prestar o concurso. você não vai nem arriscar. Agora, se você vê nesse tipo de declaração, de posicionamento, uma espécie de incentivo tornando contrário o objetivo da pessoa, você vai longe. É a motivação reversa, digamos assim. Elas funcionam para caramba. Pelo menos comigo, é um sucesso. espero que seja com vocês também. Domingos não abençoaram, domingo tranquilo, graças a Deus, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Atual Jota 100, 24 horas, com você. E aí E aí E aí